Sou brasileiro, vim das bandas lá do norte Vim tentar a minha sorte para a vida melhorar Eu sou guerreiro e não tenho medo A morte é capoeira, pé de solto Eu vim aqui para lutar Essa é a cor da poeira E balança, balança, balança e balança Essa é a cor da poeira, iá Essa é a cor da poeira E balança, balança, balança e balança Essa é a cor da poeira, iá Essa é a cor da poeira E balança, balança, balança e balança Essa é a cor da poeira, iá Essa é a cor da poeira E balança, balança, balança e balança Casa de ferreiro, espeto de pau Oi, não brinca comigo, você vai estar mal Tô com a pesada, meia-lo e radeira Adianta, eu tô de birimbau Capoeira que é bom, não vai embora Capoeira que é bom, não foge do pau Oi, levanta a poeira, iá Ei, sacode a poeira E balança, balança, balança e balança Ei, sacode a poeira Ei, sacode a poeira Ei, sacode a poeira E balança, balança, balança e balança Ei, sacode a poeira Ei, sacode a poeira Sou brasileiro, vim das bandas lá do norte Vim tentar a minha sorte para a vida melhorar Eu sou guerreiro e não tenho medo Amor que a poeira pede solto, eu vim aqui para lutar Ei, sacode a poeira E balança, 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 balança Ei, sacode a poeira Ei, sacode a poeira E balança, 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 balança Ei, sacode a poeira E balança, 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 balança Ei, sacode a poeira Ei, sacode a poeira E balança, 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 balança Casado e ferreiro, espeto de pau Pois não brigar comigo, você vai se dar mal Tô cabeçada, meia-lui, rasteira E se entrar, eu tô de pirimau Capoeira que é bom não vai embora Capoeira que é bom não foge do pau Pois levanta a poeira Ei, sacode a poeira E balança, 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 balança Ei, sacode a poeira Ei, sacode a poeira E balança, 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 balança Ei, sacode a poeira E balança, e balança, e balança, e balança E sacode a poeira, e balança, e balança, e balança E sacode a poeira, e balança, e balança, e balança Dê, breaa, bê, 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 bê.